Ó Vlad, agora tá uns 4 metros, cara Ó o tamanho da tela, mano Ainda tá comendo ali um teco da parede, mano Mas ó, a tela deve tá com uns Mano, deve tá uns 2 metros 2 por 3 metros, mano Olha até lá no canto da parede, ó lá, ó E tá, nossa, demais, mano Beleza? Nossa, demais, falou